O cara que eu tinha lá deslogou Tô achando que não ia lá não Que cagada O que que foi? Tá tranquilo? Pode vim Quem que é o cagão que tá ali dentro daqueles negócios de madeira? O cagão, bai? Caraca, mano Caraca, my god Ô, tem um binóculo aí sobrando? Não tem Eu de novo servidor aí Ó lá, nasceu um cara lá Lá onde, bai? Lá no fundo, será que é um cara? Tem tudo assim, quantos slots? Dependente da quantidade de... Foi sniper, tem spawn atrás da gente aí É, mas aqui embaixo a gente não enxerga, hein? Cuidado Porra Onde, bai? Tá falando? Lá atrás da pedra, mas acho que era uma folha que se mexeu Não, é um cara assim lá, ó Onde? Careca lá, lá na última pedra Onde? Tá embaixo de você, caralho É um careca Tô vendo o cara não? Tá atrás da pedra Ó lá, ó, tá aparecendo só Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Vai matar? Não, pode matar, pode matar Cadê? Cadê ele? Ah, mas olha onde eu tô Olha onde eu tô Não, ele tá lá no final, lá em cima do caralho Cara, Ricardo, embaixo de você aí, ó Quer tomar? Acho que não era bom, não era melhor, é porque é um só Já foi Cara, você não viu a imagem, cara Eu gravei ainda, bem na hora Deu bem certinho a hora que eu olhei Mas na direita ou na esquerda do Walter? Ah, eu não tô vendo o Walter, cara Cadê? Ah, olhando daqui pra lá, esquerda do Walter Não tô vendo daqui Tá falando, olhando pra Guinho Mas ele tá na árvore ou tá na pedra? Tá na árvore, tá na árvore Ai, tirou ele Ah, achei ele Achei ele Eu vi Cara, achei ele Se a gente for até o final, será que a gente não pega ele não, Walter? Eu já vi ele Ele tá aqui na minha frente, lá no meio das árvores Alguém atira nele Calma aí que nós estamos procurando Tá pra mim, porque ele Ele tá protegido Lá, lá na árvore, lá, ó É o caralho, o caralho tem que dar a volta lá, caralho Que você pega ele pelas costas Não tá, dali não tem visão Não dá pra ir até o final Tem uma parede física ali Eu tô vendo ele Se alguém conseguisse estourar a barricada, dá pra dar dois tiros em seguida Ó, eu tô vendo o pé dele, eu acho Aham Isso, agora ele tá atrás da árvore Agora, ó Ele tá aparecendo, ó Passando aqui embaixo na nossa frente Aonde? Aí, ó Deixa eu matar ele Na frente dos araias aqui, ó Aonde? Tá correndo Ó, ele tá atirando nele, ó Onde é que... Tá onde? Aqui comigo pro dash? É Não, não, não Indo lá pra... Olha ali, o cara... Ó, o cara tá dando vários tiros, mano Eu loguei aqui, ó Onde eu loguei aqui, ó Onde eu loguei aqui, ó Izzy, tá Izzy, tá Izzy Mata ou não mata? Mata, mata, mata Tá sem nada Tá sem nada É, então não Não, e o sniper, e o sniper Não, 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 não Não mata ele O cara tá lá Nossa Kurt, quase que você tirou na minha cabeça E o sniper, e o sniper Vai, Izzy, vai nessa árvore Sniper tá... Sniper isso, vai direto, Izzy Vai reto Ele tá nessa árvore aí Na segunda árvore Achei, achei Tô em convívio Kurt Achei, véi Aceita aí pra não se matar Matou você? Matou Matou Parece que ele deu um tecão só na boca Mata ele lá, ó O cara te matou já? Matou, mano Parece que ele deu um tecão só Eu vou tentar pegar outra visão ali Kurt Ele parece que você Ele tá rodeando a árvore Bem ao contrário do nosso lado, hein, velho Bota ele lá, ó Não coloca a cara, tá vendo? A gente aqui só tem visão da pontinha do capacete Agora, ó Ele... Ele tá... Ele tá... Ele tá todo... Ele tá atrás da árvore em pé ali, cara Não dá pra gente Aquele não tem visão Eu fui pra esquerda e fui pra esquerda Fui pra direita e fui pra direita E a árvore, cara? Eu não achei a árvore Eu sei a direção, mas eu não sei que árvore Tá ligado naquela barricada? Na tua reta, na tua reta Pô, a barricada de pedra, né? Não, barricada de pedra não A barricada da esquerda de madeira Duas Ah, sim, entendi Tem... Ó, tem uma riot shield e duas barricadas de madeira Na árvore Dá pra avançar pelo morrinho aí, não vai te ver, não Ele tava ali na... Parece que esse cara tá chutando Ó lá, ó Ele tá aparecendo, ó Ele virou pro outro lado Tô vendo, tô vendo o capacete dele, saca Então atira na porra do capacete Não dá, não dá Vai pegar na barricada Ó lá, ó Cara, eu não tô vendo, velho Desce, desce, desce Vai, 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 vai Segue reto aqui, ó Isso, segue reto pelo morro Pelo morro Não, pra aqui, pra toda a direita Ele foi pro lado da riot shield Ele tá apontando pro outro lado Quem é que tá do outro lado? Tem alguém lá? Isso, segue reto aí, Dash Mais? Pode ir mais? Isso, vai embora Só... Isso, isso, vai embora Tá me vendo aqui? Testo Não, né Não sei nem onde desloguei Não sei nem onde desloguei Ele deslogou longe, hein? Ó, cara Nossa, desloguei aqui no sinal Vai com calma aí agora, hein? Eu não tô vendo ele Vai com calma aí Vai com calma aí na árvore Ele tá aí, ó, na tua frente Tá vendo as duas barricadas no outro morro? Tô Ele tá lá Ele tá ali É, ele tá ali Acho que ele deslogou, hein? Só que se o cara tiver de... Não sei, cara Não deslogou Deslogou Não, não deslogou, não Vai, vai, então Tô indo, hein? Não, mas só se for pela esquerda, cara Na direita não dá pra matar Eu vou pela esquerda, então Tô indo Tô indo Vico morreu aí, hein, cara Cuidado Eu acho que ele deslogou É, mas... Tá ali Quase matei ele, cara Quase Quase, cara Quase, cara Tá atirando, cuidado Pô Traz ele pra direita É, vai pelo outro lado Pelo outro lado Vai Vai tomar meio Boa Isso aí, cara Toma no bão Aí, parceiro Ó, o Renato Foi pra trás da árvore Foi pra trás da árvore Foi pra trás da árvore Tá na minha frente Ó, logou outro de mochilão Hook ali, ó Logou outro de mochilão hook De sniper Tá de sniper Tá de sniper Tá de sniper Aqui embaixo O cara saiu do sniper, cara Cês vão ver no... Que eu gravei, cara Menos 20 Matei ali, ó Menos 20 Matei, matei Menos 20 Boa O cara deu aquele negócio de crachar o jogo Pula Tô à direita, brodock Tô à direita, brodock Tô à direita 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 Ô, Kurt Minha direita É, vem pra cá Pra direção da pedra Não, o Snipe foi o cara que logou bem pertinho das pedras aqui E daí ele olhou pra mim E deu o crash no jogo dele Bradac, fica parado, Bradac É, aham Isso, vai pra esquerda agora Essa esquerdeira é só uma pedra Não, esquerda ali Caralho, o cara tem tudo no chão ali, ó Só pra reda, pode ir Tem cara vivo aqui Não, o matei o cara até de imitar a coletão Dois tiros na pena do cara que ele tava tentando Não, mas esse é que ele achou Que tava aí Que tava atrás da árvore Não, matei ele É, então mataram ele, porque ele sumiu Eu matei Não, esse daí tava de sniper, cara, que eu vi Minóculo Eu vou pegar só a barricada só O cara que é atrás aqui, entra aí, para a pedra aqui, ó Vim cima da pedra aqui Funkiller O que, inimigo? Eu peguei a barricada Não, cara, era Sniper que eu vi, cara Eu vi até a mira, cara Tem cara, tem três cara lá, ó Três cara, 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 ó A gente tem que apelidar, cara Três cara, ó Três cara, ó Tá vendo? Aonde, Kurt? Tá vendo? Tá pra matar? Deve ser os mesmos caras aqui Ah, tá Tem um dono da cara, hein Aonde, Kurt? Primeiro me fale Não tô vendo esses caras Não, não acertou Não acertou Naquele monte de barricada lá, o Bass Tem um gol, velho Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tem um Sniper Lá nasceu outro, ó Cuidado, irmão Lá, ele tá paradinho Isso, mais dois Ó, nasceu outro, nasceu outro Não, não tá, tá tudo com respawn Tá sem respawn, tá sem respawn Atira aqui, nasceu Lindo Tem mais um Tá procurando da onde tá vindo, a esquerda, irmão Tá nascendo lá atrás da pedra, os caras lá, ó O Kurt tá em grupo, cara Tô, tô com Bass aqui Tá todo mundo em grupo aqui, vindo cês dois Não, tô com Bass pra gente não se matar aqui Cara, tô lá ainda, ó Tô vendo, tô vendo Deixa eu só pegar a visão Olha lá, olha lá De costas, ó, pra cê De costas, velho Pera aí Cara, eu tô com vontade naquele Strong Eu tenho aquele Strong Eu tenho aquele Strong Ó, a W Magna Tampou 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 Eu lowkei duas Ss É, eu lowkei uma VSS Aí eu bastei outra nessa Strong E ali, ó Tá olhando pra cá Tá ligado aquele morrinho que cês já mataram um No Strong Lá, lá naquele monte Cara, tá lá naquele Strong Mas eu hold lá, bá Ele tá dentro É, tem um tiro Aí, aí Sai Tá em cima da barricada, ó Cuidado Se ele te acertar, ele te mata Pô, eu vou lá Vou ruxando vocês por baixo Mas devagar pra eles não verem É, porque a gente perdeu a visão Eles tão do outro lado da pedra Cês ouviram aí, ó O Kurt Tá em cima Na Strong lá Onde tá cheio de negro Aqui tem do outro lado do morro lá Do outro lado do morro lá Tem aquela Cabe porrada de Strong lá também Tem mais um maluco lá Que eu acho que tá de sniper Eu não vi Se eu levar num tanto Qual bolinha? Eu não levar até lá, véi Tem, tem Eu vi um Se eu levar num tanto Dois e meio, bá Eu tô sem bolete, véi Se eu tiver sem bolete Capacete tá um cara, bá Se eu tiver SS Levou o tio já W tampou, cara Vamos dentro, vamos dentro Ó, tá subindo pra pegar o loot lá, maluco Ó lá, ó lá, ó lá, ó Ó, cara, logo